Padre Haroldo, o senhor está agora numa pregação contra o racismo no futebol. Chegou ao futebol cearense? Infelizmente, chegou. Aliás, hoje eu queria até parabenizar o caderno esportivo do povo, né? Que tem uma página falando, né? E o modo mais otimista e realista, o nosso ferroviário. Mas a gente quase não vê nada sobre o ferroviário. Ah, é porque ele é pobre, é porque ele está embaixo. Mas justamente nós temos que ir estimulando, compreendendo o ferroviário, nós estamos valorizando o esporte cearense. E o racismo, como é que está no futebol cearense? Foi algum sinal? Não só o racismo no sentido da raça, mas o racismo na indiferença e da notícia, por exemplo, do ferroviário.